Nós somos muito gratos pela presença do Senhor. Ela é muito assim, espiritualmente notória aqui hoje. A glória do Senhor, ela tem sido notória. Ela é incomparável. Ela é imensurável. Servir a Deus, ter relacionamento com Ele, é algo muito real. É um ato de fé, mas que traz uma realidade espiritual à fé. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Eu quero ler esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Ele diz assim. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para você, que por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Crêem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram como uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que fazia não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Amém? Essa palavra aqui é uma palavra linda demais. Eu queria dizer para você que nós precisamos compreender a nossa identidade espiritual. Todos nós, através da fé que nós temos em Cristo, nós passamos a ter então uma identidade espiritual. Sem Cristo, nós estávamos destituídos da sua glória. Mas agora em Cristo, nós não só temos acesso à glória de Deus, não só temos acesso à presença de Deus, mas em Cristo também agora, nós passamos a herdar uma identidade espiritual. E dentro dessa identidade espiritual, eu já sou aquilo que, através da fé em Cristo, me proporciona. Então, eu preciso entender que todas as vezes, que agora, através dessa identidade espiritual, que pela fé, pela graça me alcançou, eu preciso entender que existe um reino espiritual, mas também invisível. E esse reino, eu acesso ele pela fé, eu acesso ele, tenho discernimento sobre ele, através do Espírito Santo, ele é o reino de Deus, ele é invisível, mas eu acesso tudo aquilo que é agora em Cristo, a minha identidade espiritual, designa. Então, eu preciso entender que, eu tenho uma realidade humana, mas eu também tenho uma realidade espiritual. A minha realidade humana, ela traz sofrimentos, a minha realidade humana, ela traz a estrutura que pressiona a minha humanidade. E pode ser que, dentro da minha realidade humana, eu tenha alguns requisitos, que talvez eu nunca vou alcançar. Pode ser que você e eu, nunca vamos conquistar, algumas realidades humanas, que nós gostaríamos de ter. Pode ser que, dentro da sua realidade humana, você nunca vai alcançar sonhos, que um dia sonhou. Pode ser que, dentro da sua realidade humana, você nunca vai conquistar, aquilo que um dia você planejou. Pode ser que a realidade humana, ela proporciona para você, alguns requisitos, que você entende, e chama de fracasso, e chama de derrota. E pode ser que, essa realidade humana, causa na sua estrutura humana, a tristeza, causa angústia, causa ansiedade, causa medo. E pode ser que, pode ser que, quando você visualiza a sua realidade humana, você tem, então, na sua estrutura humana, na tua alma, esses sentimentos. Mas, quando você acessa, as realidades espirituais, em Cristo, porque agora, em Cristo, você tem, uma identidade espiritual, você tem, uma realidade espiritual, que já está, estabelecida, no reino do Espírito. Quando você acessa, a sua realidade espiritual, em Cristo, pela fé, e quando o Espírito de Deus, então, leva você a discernir, pelas escrituras, a sua realidade espiritual, você entende, que na sua realidade espiritual, você é, vitorioso. Você é amado. Você é filho. Você tem a paz, que excede todo o entendimento. Você tem o Espírito. As suas realidades espirituais, elas já são, requisitos, também estabelecidos. Diga assim comigo, imutáveis. Elas não podem ser alteradas. E a Bíblia diz que, essa realidade espiritual, ela, ela, ela está no céu, no reino do Espírito, no reino de Deus, e elas estão, guardadas. Elas não podem ser alteradas. A sua realidade humana, sim, ela é alterável, mas as suas realidades espirituais, não. Elas são eternas, elas são santas, elas são puras, elas vêm de Deus, elas vêm da eternidade. E você já tem esse acesso, a essas realidades espirituais. Então, quando você está acessando, o reino do Espírito, e ali, a sua identidade, que hoje, Cristo te proporciona, você percebe, o que você tem, no reino do Espírito. E daí você, percebe, o que você tem, no reino da Terra. E você percebe, que a convicção, que vem no teu Espírito, daquilo que você tem, nesse reino, é tão grandioso. Que aquilo te alegra. Que aquilo te dá força. Que isso, te traz uma convicção, de uma estrutura, tão grata, que quando você olha, para a sua realidade da Terra, você, fica com a realidade, que você tem, no reino do Espírito. E essa realidade, no reino do Espírito, ela se contrapõe, à realidade humana. E aí você percebe, que quando você entra, nesse lugar, você tem, a presença, a glória. Ele diz, ele disse assim, para mim, onde? Filho, o teu nome está no livro da vida. Você vai ter um corpo glorificado, quando você ressuscitar. Você, vai morar comigo, por toda a eternidade. Você, é meu amado. Nessa, nessa realidade do Espírito, tudo é perfeito. Nessa realidade do Espírito, já está tudo estabelecido. E a fé, que nós, então, estabelecemos, na pessoa de Cristo, nos proporcionou, uma graça, que nos levou, numa condição, nessa realidade espiritual, que nós não tínhamos acesso. e todos os dias, você olha para a terra, talvez você olha para os seus fracassos, você olha para as suas derrotas, mas aí, quando você vai para o reino do Espírito, e acessa, você só vê coisas, que estão programadas para você, que são eternas, e que são imutáveis. no reino da terra, você pode, talvez, não, não ter alguns êxitos, que você gostaria, mas no reino do Espírito, você tem o melhor. No reino do Espírito, o que você e eu somos, no reino do Espírito. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos cordeiros, nós somos santos. E Pedro está relatando, o que está guardado, nesse reino, o que está guardado, nos céus, para nós. Por isso, que você, entende, como que os primeiros discípulos, se portaram. Aqueles homens, viveram, debaixo de muita pressão, eles, viveram, debaixo de muito sofrimento, de muita perseguição. Mas, você sabe, o que, que trazia uma estrutura, para eles, viverem, convictos, de uma alegria, eterna, que contagiava, a alma deles? É porque, eles acessavam, muito, o reino do Espírito. Eles tinham, muita convicção, da eternidade. Eles, eles experimentavam, todos esses requisitos, da identidade espiritual, que eles já têm, mas, que um dia, há de manifestar-se, e um dia, há de ser completa, e plena, quando Jesus vier. Ou, através do arrebatamento, ou, através da ressurreição, daqueles que nele creem. E aí, eu percebo, que quando nós, olhamos para a nossa realidade, e talvez, você chegou aqui hoje, olhando para uma realidade, mas aí, quando você olha, para o reino do Espírito, e tem convicção, você, se contrapõe, a sua realidade. Por isso, que esses homens, eram homens, que, adoravam sempre, oravam sempre, pregavam sempre, avançavam sempre, desenvolvia, a pregação do Evangelho, desenvolvia, a pregação do Reino de Deus, eles estavam sempre, animados, cheios de fé, eles estavam sempre, animando os outros, não era, por causa, da sua estrutura humana, eles não tinham, a estrutura humana, como uma plataforma, que acessava, isso neles, não, eles faziam tudo isso, porque o governo, da convicção, do Reino de Deus, e do Espírito, se tornou soberano, nas suas vidas. Então, a força, que eles recebiam, vinha pela convicção, que eles carregavam, vinha pela convicção, que eles tinham, e eles olhavam, aquilo que eles eram, Cris, no Reino do Espírito, então, eles olhavam a terra, e diziam, isso aqui é só por um pouco de tempo, isso aqui vai passar, por isso que Paulo dizia, Senhor, se o Senhor quer que eu permaneça na terra, eu permaneça por causa do propósito, eu estou aqui para cumprir algo seu, mas aquilo que eu já acessei, a convicção que eu tenho do céu, e da eternidade, me faz só dizer uma coisa, morrer, se tornou, lucro, por que? pela convicção que ele tinha, Bruno, do Reino dos Céus, da eternidade, do que ele carregava, dentro de uma identidade, que Cristo havia proporcionado, e por isso que eles pregavam, com tanta convicção, sobre o Reino, por isso que eles, doaram as suas vidas, por isso que eles, corriam perigo, por isso que eles, não se importavam, se eles iam chegar naquele lugar, e eles iam ser perseguidos e presos, por que? porque a experiência, que eles tinham, de uma verdade sobre o Reino, não era uma informação, eles viviam essas verdades, que libertou a vida deles, que abriu o seu entendimento, a ponto, deles viverem, felizes, com tão pouco, felizes, sem, uma estrutura humana, que para muitos, era uma estrutura humana, de fracasso, se vocês, leem, hebreus, sobre os heróis da fé, você vai ver, a estrutura de homens, que não alcançaram, aquilo que sonharam, que perderam muito, a Bíblia diz, que uns, andavam de roupa de camelo, outros, foram cerrados, ao meio, outros, passaram até, necessidade, outros, cada um, tinha uma estrutura, de realidade humana, e a Bíblia diz assim, que o mundo, não era digno deles, como que esses homens viveram, será que eles foram infelizes, será que eles foram homens, e mulheres frustrados, com a vida, será que eles foram homens, e mulheres, que sentiam, que Deus não era com eles, que eles eram derrotados, fracassados, não, eles olhavam, a estrutura humana, talvez de escassez, de perseguição, de falta de alguma coisa, mas o que, que colocava eles, de perto do dia, quando eles acessavam, o reino, e ali, a presença, do Espírito de Deus, no Espírito deles, preenchiam eles, de tal forma, que eles olhavam, a realidade, eles também tinham, uma realidade difícil, mas o que colocava eles, de pé, era a realidade espiritual, eles acreditavam, eles tinham, uma alegria, pelas convicções, que eles carregavam, do reino, dos céus, quantos de nós, não se alegramos, com a salvação, quantos de nós, não vibramos, com aquilo, que Cristo fez, na cruz, quantos de nós, não conseguimos, se alegrar, quantos de nós, não conseguimos, confiar, que há um reino, invisível, chamado reino, dos céus, espiritual, e que a Bíblia diz, que o reino, invisível, é que, fez o visível, acontecer, Hebreus diz isso, ah irmãos, eu vou falar uma coisa, para vocês, quando eu fecho, os meus olhos, a presença, é algo, imensurável, eu estava ali, dizendo, para o irmão, que parece, que a glória de Deus, está dentro dos meus ossos, há uma alegria, em mim, tiária, porque eu tenho, uma convicção, do reino dos céus, sabe, que ontem, à noite, ele disse, filho, você acessa, a tua identidade, no reino do espírito, eu quero te levar, para ver um lugar, e ontem, eu tive uma visão, dos 24 anciãos, a gente precisa, almejar o céu, a gente vai, para um lugar, que a gente, não quer almejar hoje, a gente, vai morar, num lugar, eternamente, onde nós, não pensamos, ele diz, pensai, nas coisas, que são, do alto, nós, iremos, morar, num lugar, que nós, não usufruímos, hoje, nós, não usufruímos, da revelação, o céu, não é uma informação, o céu, é uma revelação, que é revelada, e discernida, pelas escrituras, através do espírito, que traz, uma verdade, que abre, o nosso entendimento, que nos liberta, e nos faz, usufruir, quantos de nós, que temos a Cristo, não usufruímos, das revelações, que vem, através de uma verdade, que vem, através de uma verdade, que nos liberta, que nos toca, que nos cura, nós precisamos, se alegrar, com a nossa realidade espiritual, mas, às vezes, a gente só acessa, a nossa realidade espiritual, por causa da terra, eu só acesso, as minhas realidades espirituais, por causa da terra, eu não acesso, as realidades espirituais, Alain, pelo fato, de eu querer, conhecê-lo mais, a alegria, nas realidades espirituais, interessante, irmãos, é que todo dia, o apóstolo Paulo, depois que foi preso, e nunca mais solto, imagina, Paulo acordar, todo dia, na mesma realidade, imagina, todo dia, ele acordava onde? Na cadeia, às vezes, a gente busca Deus, porque a gente quer acordar, de manhã, e quer ter uma realidade, diferente, na terra, eu acordo, e fala, não, eu vou abrir os meus olhos, tudo vai ser diferente, na minha vida, aí está lá, as prisões ao nosso redor, aí não, mas hoje vai dar, hoje vai, hoje vai acontecer, aí eu fecho os olhos, aí eu acordo, de novo, no outro dia, está as mesmas realidades, aí eu digo, não, mas, mas agora vai, aí você fecha os olhos, quando você acorda, no outro dia, está lá a mesma realidade, fica imaginando o Paulo, acordar, e dormir, debaixo da mesma realidade, e fica imaginando ele, acessando, o que que Paulo tinha, dentro da prisão, ele tinha o reino do Espírito, o Senhor está nos ensinando, com isso, dizendo, é possível você, viver, uma realidade, feliz, alegre, mesmo que a sua realidade humana, não mude, mas é possível, você sobreviver, e ser sustentado, pelo reino, do Espírito, pela convicção, que nós temos, das escrituras, do que é o reino dos céus, e aí, Paulo sentava, escrevia cartas, tão destinadoras, tão encorajadoras, cartas que curam você, ele não escreveu cartas, colocando nenhuma melancolia humana dele, ele não, ele não, ele não escreveu cartas, colocando, a prisão, os fracassos, da prisão, as limitações, da prisão, as demarcações, da prisão, ele podia dizer, eu quero dizer para vocês, igreja de Coríntios, igreja de Efésios, de Filipenses, de Colossensos, igreja de Roma, eu quero dizer para vocês, o quanto é difícil viver aqui, eu quero escrever para vocês, o quanto está difícil, viver dentro dessa cadeia, eu quero dizer para vocês, que eu estou sofrendo muito, ele não escreveu isso, sabe por quê? Porque aquela estrutura humana, dele, não foi, suficiente, para mudar a estrutura, que ele tinha no reino do Espírito, e aí ele escreveu, segundo aquilo, que ele vivia, que ele usufruía, ele escrevia as cartas, eu fico imaginando, a noite, de repente, papai pegava ele, levava ele no terceiro céu, para passear, imagina ele andando, nas águas eternas, tendo visões, foi a mesma coisa, que ele fez com João, imagina esses homens, que honra, que honra, que honra, viver sem uma estrutura humana, e viver só acessando a estrutura do Espírito, e ainda, viver bem, que honra, diga para o irmão, que fé, que convicção, você não via ele, mandar uma carta, murmurando, o que estava difícil, murmurando, o que estava duras coisas, murmurando, quando que ele ia sair daquele lugar, você não vê, procura lá, você vê cartas, que libertam a gente, que curam, carregadas, da presença, e do poder, do Espírito Santo, diga para as pessoas, que estão aqui hoje, a sua realidade humana, não pode, tocar, na sua realidade espiritual, eu quero dizer para você, como profeta, nessa noite, que, se você tem uma realidade humana, boa, usufrua, como o melhor da terra, amém, aproveite, aproveite aquilo, que a realidade humana, produz, que traz algo, benéfico, para a sua humanidade, usufrua, mas quando você, não a tiver, e você tiver, uma realidade, completamente, oposta, a realidade do Espírito, é suficiente, para você viver, por toda a vida, sabe porquê, porque aquilo, que vem do céu, é maior, do que aquilo, que está na terra, e ali, é suficiente, você começar a adorar, e ali, você começa, a buscar, mesmo que no outro dia, você acorde, totalmente, oposto, aí você olha, para aquela oposição, mas você anda, você caminha, porque você, tem um coração, e um pensamento, naquilo que é do alto, e aí você, se alegra, e aí você chega, diante de pessoas, Marcos Felipe, e você ainda, libera, vida, você libera, cura, você libera, salvação, você libera, ânimo, você libera, fé, porquê? Porque a estrutura humana, que você vive, não toca, na sua estrutura, e nem na sua identidade espiritual, então, quando você encontra alguém, você não fala, das limitações, das suas cadeias, você não fica dizendo, como é uma prisão, você tem que falar, de liberdade, e de ser livre e preso, cheio, falar de ser livre, imagina Paulo dizendo, eu sou, livre, ele disse, eu sou prisioneiro, mas eu sou de Cristo, meu Deus, que coisa doida, que coisa gostosa, é gostoso demais, sabe porquê? porque a vida é real, você vai enfrentar, muitas coisas reais, e sabe o que, que você vai ter que fazer, para viver bem? Você só vai viver, plenamente bem, o dia que você, começar a acessar, aquilo que é do reino dos céus, então, quando aquela tristeza, angústia, a realidade vinha, a escassez vinha, a falta de alguma coisa vinha, e ali, aquela estrutura, mundana e humana, dizer, você é fracassado, você é derrotado, você é aquilo, você vai olhar tudo aquilo, aí quando você olha, para a realidade do espírito, você entra nela, lá você é, você é filho, você é livre, ah, você lá tem uma eternidade garantida, e lá, o seu nome está no livro da vida, o seu corpo é glorificado, e você, traz então, essa realidade para hoje, por isso que ele diz, andai em espírito, ser guiado pelo, espírito, ser cheio do, espírito, ter o fruto do, espírito, ele está dizendo, você tem uma realidade humana, mas você pode ser governado, por uma realidade espiritual, e aí, você vai escrever cartas, de abundância, de escassez, você vai dizer, cara, Deus é bom, cara, Deus é bom demais, mesmo que, o cara olhe para a sua vida, estrutura, fala, mas como, que ele está tão, eufórico assim, você vai dizer, tenha fé, cara, Deus é contigo, aí o cara olha para a sua estrutura, cara, eu estou há 25 anos esperando, mano, é, aí o cara fala, meu Deus, ele está 25 anos esperando, com uma fé maior, que cresce a cada dia, você quer isso para você? se não, você vai viver oscilando, a vida inteira, você vai olhar para a sua estrutura humana, que é real mesmo, só que daí, quando você, olha para a estrutura do espírito, você põe a estrutura do espírito, para governar, então você vive sobre essa realidade, que você já tem, o grande problema, é que a gente olha para uma realidade, que não tem, e deixa essa realidade, que não tem, destinar a sua vida, aí você vive sempre cabisbaixo, você vive sempre derrotado, fracassado, diga assim, eu não sou, eu sou filho, eu sou mais que vencedor, eu sou herdeiro, meu nome está no livro da vida, meu corpo vai ser glorificado, eu tenho alguém que me ama, isso queima em mim, isso é suficiente, para me empregar todo dia, vamos escrever cartas de ânimo, a partir de hoje, vamos escrever, cartas de vitória, a partir de hoje, vamos escrever, cartas de cura, a partir de hoje, mesmo que você não tenha na terra, mas no céu você tem, é tempo de a gente se levantar, não é por aquilo que nós não temos, mas por aquilo que nós já temos na eternidade, é bom demais, eu estava tomando café hoje na torre, mandei para vocês, tomando café, adorando, de repente, aquela glória entrou na cozinha, aquilo me tomou, ele disse, filho, meu Deus, sua voz é como a voz de muitas águas, e aí, sabe, você olha para a terra, e olha para, só pelo contato com a voz dele, a terra se torna, você, você sai daqui, para ganhar o mundo, só de ouvir sua voz, não é, ganhar o mundo, porque as coisas estão dando certo, você sai, você sai, para cima, só porque ele falou, filho, meu Deus, eu tomando café, eu comecei a tremer, e larguei o café, ele disse, esse aqui que ele fez, ele cantou, eu te amo, meu filho amado, eu te amo, meu filho amado, daqui um tempo, você, é totalmente meu, corpo glorificado, eu vou arrebatar, mas também ressuscitar, todos aqueles que creem em mim, eu vou arrebatar, mas também ressuscitar, todos aqueles que creem em mim, meu filho, eu vim aqui te ver, te amo tanto, te amo tanto, eu vim aqui te ver, te amo tanto, te amo tanto, na viração do dia, meu Deus, eu estava tendo a viração do dia, eu estava ali tomando um café, e orando, ele falou, eu escrevi essa letra, ele, cantou, sabe irmãos, as realidades espirituais, elas são reais, pela fé, pelo espírito, pela palavra, você tem acesso a essas realidades, ele fala, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que manifesta a sua glória, ele é um Deus que vem até você, você precisa desejá-lo, ele diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar-des, de todo o vosso coração, ele disse, você sempre me deseja, você sempre me quer tanto, você falou que queria minha glória hoje à tarde, queria entrar nela, toma, entra nela, meu Deus, eu fiquei de joelho na cozinha, rolei, no chão, estava só ele, sabe por quê? A mente tem que ser de Cristo, mas o teu coração tem que ser de uma criança.